Aqui, a mãe da Mia, como é que ela tá aqui? Pousuda. Barrigão, que parece mais que tá grávida, mas não tá grávida não. Se eu não viajar, eu vou levar ela lá na clínica Jacob pra fazer uma outra só, pra saber por que essa barriga é tão grande, né mamãe? Você precisa ver sua filha, a Mia, uma gata branca que teve uma gata preta e branca, que é a Mia. E é porque ela é minha mãe, é braba que nem a mãe, a mãe também é braba? Aí fica batendo no mito, o pobrezinho do mito, só o ossinho, o bichinho. Ainda bem que a Carmen pegou ele, pra ele não morrer. Eita, a outra tá brincando, aí é o Nino, o papai. Eu acho, não, não é o papai da Mia, não. O Nino e a Lila, a esposa. O pai da Mia é esse aqui, ó. Shrek. Lá está ele. Esse é o pai da Mia. Ó o pai da Mia, como é bonitão. Era cheio de sarna no rosto, nas patas, nas barrigas, nas costas. Ivermectina tá aí, lindo. Agora, como a mãe, ele é o pai da Mia, e como a mãe da Mia, são dois gatos de rua que eu peguei. Tá aí, olha o bucho. Olha o tamanho do bucho dessa. Da Fiona. Mas não tá grave, não, porque ela foi castrada pela doutora Marta. Ela sempre teve o barrigão. Eu acho que ela deve ter o hemioma, ou sei, vamos ver. Se eu não viajar pra Suíça, esses dias eu vou levar ela. Né, minha linda? Ah, mamãe ama. Mamãe ama. É braba, ela. Essa é mesmo da comunidade. Comunidade. Vamos trazer. Ah, tá, vou brincar com o Nino agora. O Nino não gosta de brincar com ela não, porque ela bate nele. Ela bate nele, ela bate na Lila. Né, Liloca? Ela só não bate no Shrek, porque o Shrek não vem pra dentro de casa. Esse é os meus galãs. O resto já dei tudinho, graças a Deus.